Linda, muito linda, preciosa, presente de Deus, de Deus Linda, muito linda, o sonho se realizou Que bom que você chegou, minha menina Antes de você nascer, o Senhor te escolheu Minha vida iluminou, desde que você chegou O meu coração sorriu, quando o seu rosto vi Trouxe luz em meu caminho, e ali eu renasci És o meu maior milagre, meu orgulho, meu amor Seu sorriso traz a calma, que aquece a minha alma Linda, muito linda, preciosa, presente de Deus, de Deus Linda, muito linda, o sonho se realizou Que bom que você chegou, minha menina Que Deus te abençoe por toda a vida Que guie seus passos e o seu caminho Jardim fechando... E aí E aí